Bom dia pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, a gente ficou algum tempo sem postar vídeo mas vamos voltar a postar vídeos novamente, se Deus quiser, então hoje irei mostrar nossa plantação de milho, é minha, de meu pai e de meu irmão e são mais ou menos quase 10 hectares de milho plantado, graças a Deus teve boas chuvas e o milho está muito bonito então vou estar mostrando para vocês hoje como que está o nosso milho, essa roça que a gente tem aqui fica no município de Mauriti, no Ceará e eu vou mostrar para vocês como que está, então pessoal acompanha aí que eu vou estar mostrando agora para vocês como que está a nossa roça de milho, desde já se não for inscrito no Criações Fernandes se inscreve, deixa o joinha, compartilha e segue o Criações Fernandes aí, beleza? Um abraço para todos e vamos aí pessoal, acompanha o vídeo aí, beleza? Bom dia pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, sou o Marcílio Fernandes e estou trazendo mais um vídeo para vocês, mostrando aqui a plantação de milho, como está depois de um mês e pouco, quase dois meses que foi plantado no início de janeiro, estamos passando de meados de fevereiro, já no finalzinho de fevereiro e como vocês podem ver, o milho está muito bonito, né? Está muito bonito E aí na região de vocês, como é que está a plantação de milho? Como é que está o milho aí na região de vocês? Aqui é uma plantação que a gente tem aqui no município do Ceará Um milho muito bonito, muito sadio, graças a Deus Bem bacana, né? São quase praticamente 10 hectares de milho Há quase todo assim, né? Então pessoal, desde já, eu peço a vocês que deixem o joinha aí no vídeo, beleza? Se inscreve aí no Criações Fernandes, se ainda não for inscrito E compartilhe aí com o pessoal, beleza? E diz aí para a gente aí, como é que está a roça de vocês aí, né? Se está tendo bastante chuva, se a chuva está regular E se o milho já está assim Ou como que está o milho aí na roça de vocês? Aqui na roça da gente, graças a Deus, está muito bom Um milho muito lindo Aqui, se não faltar chuva, Deus ajuda aqui a continuar chovendo Como vem, né? A terra está bem molhada, graças a Deus Aqui no finalzinho, bem para o início de maus Ele vai estar soltando bonecas, né? Já vai só começando a soltar espigas de milho, né? Isso aí, pessoal Se você está gostando do vídeo, deixa aquele joinha, beleza? E acompanha sempre nossos vídeos E vai ter mais conteúdo aí, beleza? Aqui é um pequeno rio, né? Que fica no centro da plantação Como vocês podem ver, aqui vai bem longe, né? Aí, pessoal, o milho aí, ó Como vocês podem ver, muito bonito, né? O que vocês estão achando aí do milho? Aqui é uma roça minha, de meu pai e de meu irmão, né? Tudo junto, né? Tudo pertinho Acho que está bem bacana, né? Em algum deles, já vai ter alguma bonequinha por o meio, né? Não é muito, mas já vai ter alguma E para o finalzinho desse mês de fevereiro e o início de março Aí vai ter bastante, né? Agora é só alguma por o meio, né? Mas tem Ó, uma aqui, né? Já está começando, né? Formar espiga de milho Está bem bonito, né? Bem bacana Outros, ainda está pequeno, né? Não está grande Mas ele, aos poucos, vai começando Quando for, como eu falei para vocês No finalzinho desse mês, no início de março Já vai ter bastante Se Deus quiser Se continuar chuva, molhado Vai ter sim, né? Se Deus quiser Bom dia, pessoal Estamos aqui na cachoeira Aqui é a roça de Murilo Roça de Murilo Está muito bom o milho, né? Graças a Deus Milho plantado no início de janeiro, né? Não tem nem dois meses ainda Já tem alguns que estão Começando a soltar A paeta, né? Para começar a formar a boneca Depois Formar a espiga, né? Criar o caroço Está muito bonito A terra está bem molhada Graças a Deus Teve uma chuva boa para cá E a terra está bem molhada É a roça de Murilo Olha o milho aí Seu Francisco Bem bonito, não está? Tem alguns pés que Está começando a Soltar a boneca já Isso aqui está com duas Em um pé só Já tem duas Esse outro aqui tem Está com paeta já, né? Quase para formar a espiga já também, né? Então quase todos assim, né? Os que estão com boneca Não são muitos Mas Esses que estão com paeta Assim são bastante Graças a Deus A terra está bem molhada, né? Se Deus ajudar aqui Não falte molhado Para o fim do mês O início de março Ele vai Acho que vai estar quase todo bonecando Se Deus quiser Graças a Deus O milho está muito bonito, né? Graças a Deus Choveu, né? Está bem molhada a terra, né? Graças a Deus Está muito bom E Como eu falei Para vocês Não são todos São poucos Mas já tem alguns pés de milho Que já está com a bonequinha, né? Formando a espiga já E A maioria está Soltando Paetas Já, né? E Alguns, né? É raro Mas já tem alguns Com As bonecas, né? Muito bonito Tem duas aqui nesse pé Bem bacana, né? Outros Estão começando a formar ainda, né? Soltando as paetas, né? Deus ajude Que continue chovendo Não falta molhado Se Deus quiser A gente vai ter uma boa Safra de milho, né? Se Deus quiser Pois é isso aí, pessoal O vídeo de hoje é isso Espero que vocês gostem Fiquem todos com Deus E um abraço Para todos que seguem O Criações Fernandes K O CriaçãoFormcia Legenda por Sônia Ruberti